eu pensei que você ia querer correr hoje para onde doutor sonido eu mesmo não eu sou besta de cor de você eu tô aqui é para fazer uma negociação com você rapaz eu nunca negociei com comida esse negócio vai ser bom para mim e para você pois continue que eu tô gostando do assunto se bem assim tem uns parentes meu que eu não gosto sabe eu não gosto tem um negócio não vou com a cara hum tô entendendo eu sei onde eles moram tô entendendo aí eu vou entregar onde eles moram para você por troca você deixar eu e minha família em paz tipo assim eu tô com fome entendeu aí vou ter que esperar mais aí mas vantagem para o senhor se eu ver o tamanho do meu tio para isso não jegue meu grandão é ó aqui duas bocadas aí deixa a barriga para falar a verdade e se fala a verdade é realmente você tá meio desnutridinho né é então pronto me mostra e tá fechado você me mostra e tá tudo bom tá até tá depois o seu vai vai comigo e minha família ainda e flasco palavra de um soninho do rapaz pode me mostrar que trato é trato depois de um mês a gente se você é mais gordinho mas já mudou o trato então daqui para um mês eu mudo lá para a casa da poxa você vai me achar na casa da da poxa tá bom bora 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 eu sou esperto em liminar os parentes ruim